Que Deus abençoe, queridos irmãos, povo de Deus, Pastor Ribeiro falando com vocês. Já estamos mais uma vez aqui para levantar um grande clamor a Deus em favor da sua vida e em favor da sua querida e amada família. Já estamos aqui mais uma vez para levantar um grande clamor a Deus apresentando a sua vida nas mãos de Deus, apresentando a sua casa nas mãos de Deus. Neste momento eu quero já pedir para você compartilhar esta oração, enviar aos seus amigos, enviar aos seus conhecidos, enviar ao maior número de pessoas que você possa enviar neste momento porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas necessitando de um milagre das mãos do nosso Deus. E através da oração, a oração que nós iremos fazer, Deus vai tirar essas pessoas da situação que está vivendo. Então eu quero pedir para você compartilhar, já quero pedir para você enviar para as pessoas que você conhece e você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve agora mesmo, já enviando para os seus amigos, para os seus conhecidos, para o maior número de pessoas que você pode enviar. Neste momento, meu querido irmão, você vai ajudar a evangelizar uma vida, a evangelizar uma alma, a evangelizar as pessoas que estão carentes de um milagre das mãos do nosso Deus. Através da oração, a Bíblia chega até a mencionar que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu tenho certeza que neste momento, através da oração, Deus vai arrancar os obstáculos que estão no seu caminho e vai trazer uma grande vitória para a sua vida. Você que neste momento está necessitando de uma cura, você que neste momento está necessitando de um agir de Deus, você que neste momento não está suportando mais a batalha que você está enfrentando, prepare a sua fé e vamos falar com Deus através da oração. A oração que nós iremos fazer agora vai jogar o inimigo por terra e vai trazer uma grande bênção para a sua vida e para a vida da sua querida e amada família. Tudo o que você pedir a Deus crendo, Deus vai te conceder neste momento de oração. Vamos falar com Deus? Hoje é quarta-feira, um dia muito mais do que especial que Deus preparou. Acabamos de subir do salão, um abenço culto desta noite de hoje. Deus se fez presente, Deus derramou da sua graça, da sua unção, Deus operou prodígios e maravilhas na vida de muitas pessoas que esteve presente. E olha, eu tenho certeza que nesta oração que nós iremos fazer, Deus vai fazer coisas grandes acontecer na sua vida e na vida da sua querida e amada família. Vamos? Momento de oração, momento de clamarmos a Deus. Maravilhoso, eterno, soberano Deus, eu me coloco agora na tua presença, meu Pai, clamando com milhares e milhares de vidas que estão necessitando, meu Pai. É de um mover das suas mãos, como diz a tua palavra, Chegai-vos a mim, eu também chegarei a vós. Meu Deus, são muitas coisas lindas que o Senhor está fazendo por intermédio da oração. A oração, meu Pai, ela move as tuas mãos. A oração, Senhor, arranca, meu Deus, os obstáculos. A oração, meu Deus, ela transforma a vida do homem, ela transforma a vida da mulher. E é por isso que aqui estamos, mais uma vez, entrando na tua presença e clamando, meu Deus, e buscando a tua face enquanto se pode achar. Meu Deus, é a oração do Salmo 91. É a oração da noite, meu Pai, como diz a tua palavra. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. E eu tenho certeza, meu Pai, que neste momento de oração, o Senhor já está repreendendo a força maligna, a força diabólica, meu Pai. As tuas mãos estendidas já estão para transformar, meu Deus, a vida desta pessoa que carece, meu Pai, do teu milagre, são vidas que estão orando, são vidas que estão clamando, são vidas que estão invocando o teu nome, meu Pai. Porque sabe, meu Deus, que quando o Senhor vem para fazer, homem nenhum pode impedir. Então venha, meu Deus, neste momento de oração, trazer um alívio para a dor desta pessoa, meu Pai. Venha, meu Deus, através da oração, repreender, meu Pai, a força maligna, maléfica e satânica que tem lutado contra a vida desta pessoa. Meu Deus, eu oro com vidas que estão doentes, eu oro com vidas que estão desenganadas, eu oro com vidas, meu Pai, que estão no vale do sofrimento, meu Deus. Estão clamando juntamente comigo, porque sabe, meu Pai, que as tuas mãos estendidas já estão para operar. E operando, Senhor, ninguém pode impedir. Trabalha, meu Deus, agora no sentimento desta pessoa, meu Pai, que está ferida, que está desesperada, que está angustiada, meu Pai, que está sofrendo, meu Deus, necessitando, meu Pai. É de uma palavra do Senhor, o Senhor é fiel e verdadeiro, quando diz, Chegai-vos a mim e eu também chegarei a vós. Deus, atende, meu Deus, a oração, atende, meu Deus, o clamor, atende, meu Deus, a súplica, atende, meu Deus, o pedido do teu servo, da tua serva, que precisa, meu Deus, agora é de o mover das suas mãos. Eu oro com pessoas que estão hospitalizadas, eu oro com pessoas que estão desenganadas pelos médicos, Eu oro com pessoas, meu Pai, que estão sofrendo, meu Deus, o sofrimento. É tão grande, Senhor, que ela pensou, até mesmo em tirar a sua própria vida. Mas agora, nesta oração, eu já estou vendo as tuas mãos estendidas. O Senhor decretando vitória, decreta, meu Deus, vitória. Nesta noite de hoje, meu Pai, decreta, meu Deus, o teu milagre. Nesta noite de hoje, Senhor, na vida deste povo, este povo que clama, este povo que busca, este povo que pede, meu Pai. Olha quantas vidas que estão neste momento, de cabeça baixa, meu Pai, sofrendo, meu Pai. Ela está por causa de uma enfermidade no seu corpo, por causa de uma doença, meu Pai. Por causa, Senhor, até mesmo, meu Deus, de uma angústia no seu coração, devido à depressão, à opressão, à solidão. Mas agora, meu Pai, neste momento que eu entro na tua presença, eu já estou vendo o mal caindo por terra. O teu nome sendo glorificado. Atende, meu Deus, agora, atende, Senhor, atende, meu Deus, o clamor. Atende, meu Deus, agora, o pedido deste povo, meu Pai. Atende, meu Deus, agora, o pedido desta mulher, Senhor. Atende, meu Deus, o pedido de milhares e milhares de vidas que estão neste momento, meu Pai. Aflitas, necessitando da cura. Meu Deus, o médico desenganou, mas o Senhor não desengana. Então, entra, meu Deus, agora. Entra, Senhor, e traz a cura. Entra, meu Deus, e traz o livramento. Entra, meu Deus, e traz a transformação para a vida desta pessoa, meu Pai. Que carece, meu Deus, da ajuda do Senhor. Ela já fez de tudo, meu Pai. E não houve mudança. Tudo que ela tem feito, meu Pai, já não tem mais sentido, Senhor, na vida desta pessoa. Oh, meu Deus, agora, com as tuas mãos estendidas, o mal vai cair por terra. Satanás vai cair por terra, meu Pai. As correntes do inferno serão despedaçadas e o teu nome será glorificado. Atende, meu Deus, a nossa oração. Atende, meu Deus, a oração desta jovem, deste jovem, desta senhora, deste Senhor, que está orando, meu Pai, comigo. Que está clamando, meu Deus, juntamente comigo, neste momento de oração. Entra, meu Deus, nesta batalha. Entra, meu Deus, nesta peleja. Que o inimigo, meu Pai, seja derrotado agora. Que o inimigo seja, meu Pai, destruído agora, Senhor, através da oração. Através da intercessão. Através da súplica, meu Pai, que nós estamos fazendo neste momento, meu Pai. Meu Deus, grandes coisas, o Senhor já está preparando para fazer na vida deste homem e desta mulher, meu Pai. Que está clamando, que está suplicando, que está com a voz embargada pelas lágrimas, meu Pai. É no vale do sofrimento. É no vale do desespero. É no vale da angústia, meu Pai. Meu Deus, que ela está vendo que o Senhor não abandona ninguém. Ela está vendo, meu Pai, que as tuas mãos estendidas já estão. Transforma, meu Pai, estas lágrimas que estão sendo derramadas por esta mulher. Com a fotografia do filho nas mãos. Com a fotografia da filha. Meu Deus, ela ora, Senhor, de joelhos dobrados. Pedindo a tua misericórdia. É a tua misericórdia, meu Pai, que vai alcançar esta família. É a tua misericórdia, meu Pai, que vai alcançar este homem. Que vai alcançar esta mulher, meu Pai. Que está orando, clamando juntamente comigo. Leia, meu Deus, o pedido de oração. Que estão sendo enviados, meu Pai. Todos os dias, meu Deus. O teu povo tem enviado os seus pedidos. Pedindo para o Senhor trazer a cura. Trazer a restauração. Trazer a libertação. Traga, meu Deus, agora, para a vida de milhares e milhares de vidas. Que estão necessitando muito, meu Pai. É de uma providência do Senhor. Tu és o Deus da providência. Tu és o Deus que não falha. Tu és o Deus que quando vem para fazer. Homem nenhum pode impedir. Faz, meu Deus, agora. Através da oração. Através da intercessão. Através do grande clamor que nós estamos fazendo a ti agora, meu Pai. Estende, meu Deus, as tuas mãos. Livra, Senhor, agora. Esta família. Este homem que clama. Esta mulher que clama, meu Pai. Ela pede, meu Deus, crendo que a resposta chegará das suas mãos. É hoje, meu Deus, o dia que ela vai cantar o hino da vitória. É hoje, meu Deus, o dia que ela vai sentir um alívio do Senhor. Que ela vai sentir, meu Pai, as tuas mãos arrancando a enfermidade pela raiz. Ó Deus que atende, ó Deus que livra, ó Deus que age, no Salmo 91 nós encontramos, meu Pai, a tua palavra dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Olha aí, meu Deus, quantas vidas escondidas no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente, meu Pai. Eles estão descansando. Eles estão confiando. Eles estão na fé, meu Pai. Porque sabe, meu Deus, que a fé é o firme fundamento das coisas de Deus. Que não vê, mas crê que existe. Ela crê na cura, meu Pai. Ela crê, Senhor, no livramento. Ela crê na libertação, ó. Ela crê na transformação, Senhor. Ela está crendo, meu Pai, meu Deus, que o Senhor é Deus para decretar o grande milagre. Ela está crendo, Senhor, que o Senhor vai estender as mãos e vai tirar, Senhor, esta dor. Vai tirar, meu Pai, este sofrimento, meu Deus, que está no coração, Senhor. O inimigo não deixa ela ter paz para dormir. Meu Deus, foi um dia difícil para esta mulher. Foi um dia de guerra para esta pessoa. Foi um dia de batalha para esta pessoa, meu Pai. E agora, nesta oração, ó. Ela está orando, Senhor. Ela está crendo, meu Pai. Ela está confiante, meu Deus. No Deus que decreta vitória. No Deus que revoga tudo aquilo que foi sentenciado. Tudo aquilo que foi, meu Deus, enviado pelo próprio inimigo, meu Pai. Tentando destruir a vida desta pessoa. Tentando destruir a casa desta pessoa. Mas agora, meu Pai, através da oração, o Senhor vai repreendendo. Repreende, meu Pai, este pensamento maligno. Repreende, meu Pai, esta perturbação diabólica. Repreende, meu Pai, estes levantes do inimigo contra a vida desta mulher. Contra a vida deste homem, meu Pai. Meu Deus, o Senhor diz na Sua própria palavra, meu Pai. Quando Davi foi enfrentar o gigante. O Senhor não abandonou a Davi. O Senhor estendeu as mãos. Olha aí, meu Deus, o sofrimento que esta pessoa está tendo, meu Pai. Ela necessita muito da ajuda do Senhor. Então estende as Tuas mãos agora. Ó Deus, que dá vitória. Ó Deus, que dá perdão. Ó Deus, que faz o que o homem não fez. Faz em prol desta vida. Faz em prol deste homem. Faz em prol desta mulher, meu Pai. Que está orando neste momento. Clamando por restituição. É só o Senhor que faz, meu Pai. É só o Senhor que decreta. É o Senhor que realiza, meu Pai. O milagre na vida daquele que clama. É só o Senhor, meu Deus, que pode estender as mãos neste momento, meu Pai. E trazer um alívio para a dor desta pessoa. Meu Deus, quantas vidas que estão neste momento, meu Pai. Gritando por socorro. Por não suportar mais a luta que ela está passando. Por não suportar mais a guerra que ela está enfrentando. Deus que atende oração. Deus que age. Deus que livra. Deus que opera. Deus que honra agora, meu Pai. Honra a fé daquele que clama. Honra a fé daquele que busca. Eu te repreendo agora, espírito de morte. Eu te repreendo agora, espírito de angústia. Eu te repreendo agora, espírito da solidão. Você não pode mais ficar nesta casa. Você não pode mais ficar neste coração. Você não pode mais atuar nesta mente. Você não pode mais permanecer, Satanás. escondido no coração desta pessoa, na casa desta pessoa. Cai por terra agora, espírito do mal. Cai por terra agora, espírito da solidão. Espíritos malignos, que tenha atormentado esta criança, que tenha atormentado este homem, que tenha atormentado esta mulher. É você o causador desta tristeza. É você o causador desta angústia. É você o causador desta solidão. Ó Deus, que entra na batalha. Meu Deus, o Senhor é poderoso para agir agora, meu Pai, neste momento de oração. Ó meu Deus, eu já estou vendo o Senhor, pelos olhos da fé, esta pessoa, meu Deus, testemunhando. Ainda hoje, meu Pai, que alcançou um grande milagre das suas mãos. Realiza, meu Deus, o Teu milagre. Realiza, meu Deus, agora, Senhor, a transformação do Senhor. Realiza, meu Pai, agora, através da oração. Repreendendo, meu Pai, esta peste do inferno. Esta praga maligna, meu Pai, que tem lutado contra a vida desta pessoa. O Senhor promete livramento. O Senhor promete a cura. O Senhor promete, meu Pai, meu Deus, paz. Meu Pai, no meio desta guerra que ela está enfrentando. Traz a Tua vitória. Traz o Teu milagre, Senhor. Ó meu Pai, olha aí, Senhor, ela pedindo a Tua misericórdia. Ela tem chorado, ela tem orado, ela tem clamado. Ela tem buscado a Tua face de todo o coração. Entra, meu Deus, nesta peleja. Entra, meu Deus, nesta guerra. Entra, Senhor, e faz. Meu Deus, faz mesmo, Senhor. Ó meu Pai, o que ela vem te pedindo. Há dias, há meses, há anos, Senhor. Ela tem perseverado. Ela tem clamado, meu Pai. Mas agora chegou no limite da dor. Chegou no limite do Seu sofrimento. E está dizendo que não dá maias. Meu Deus, quando não dá para a mão do homem, dá para as Tuas mãos. E as Tuas mãos estendidas já estão. As Tuas mãos estendidas, meu Pai. Para transformar o choro em cânticos de vitória. Como o Senhor entrou naquele casamento, meu Pai. Transformou a água em vinho, meu Pai. Transforma a situação de vida que esta pessoa está vivendo. Transforma, meu Pai, a situação de vida que este homem está vivendo. Meu Deus, Ele quer sair das drogas, mas não consegue. Tem algo aprisionando. Tem algo prendendo. Tem algo, meu Pai. Lutando contra a vida dEle. Mas agora vai cair por terra. Ó Deus que atende a oração. Ordena o Teu milagre agora. Ordena a Tua grande bênção. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aí está, queridos e amados irmãos, a oração do Salmo 91. Para Deus desfazer as obras do diabo. Porque a Bíblia chega a mencionar que mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. Mas você não seria atingido. Fica tranquilo porque a vitória já chegou. Descansa na sombra do Onipotente porque a vitória já chegou. Não se desespere porque a vitória já chegou. Que coisa linda, meu querido irmão, minha querida irmã, que eu pude contemplar nesta oração. Assim como Jesus entrou naquele casamento e transformou a água em vinho. Eu vi ele entrando na casa de muitas pessoas neste momento de oração. Ele vai transformar as suas lágrimas em um cântico de vitória. Ele vai transformar a sua dor em um grande testemunho. Ele vai transformar esta dor que está dentro de você em um grande testemunho. Guarda bem esta palavra porque a mão do meu Deus já está estendida e eu vi o sobrenatural de Deus acontecendo de uma forma tremenda e extraordinária. Não somente na sua vida, mas na vida de toda a sua querida e amada família. Prepare para viver o sobrenatural de Deus. Prepare para viver o milagre que você nunca viveu. Prepara para agradecer a Deus o seu testemunho para todo mundo ouvir. Que Jesus ele cura, que Jesus ele liberta, que Jesus ele transforma. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje é quarta-feira, um dia especial que Deus preparou. Eu vou seguindo em oração. Que Deus abençoe você que já se inscreveu no canal. Você que já compartilhou. Você que já deixou o seu joinha. Você que não deixou, deixe. Já envia os seus pedidos de oração. Isso, vai enviando aí. Já sobe o seu like aí, dando o seu coraçãozinho. Porque muitas pessoas serão alcançadas através desta oração. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus guarde você de agora para todo sempre. Que te dê uma excelente noite debaixo da proteção do sangue de Jesus. Que Deus abençoe Brasil. Que Deus abençoe famílias. Eu te pergunto, posso te adotar como meu filho na fé? Posso te adotar nas minhas orações? Então envia o seu pedido agora. Lá no Instagram, pastorrivair.silva Que eu estarei orando por você e por toda a sua querida e amada família. Estou orando por vocês. Volto com vocês amanhã, às sete da manhã. Na oração faz um milagre em mim.